Lê, o que tu entende por propósito? É aquilo que faz tua vida ter sentido É aquele conhecimento, aquela descoberta que faz ter sentido toda a sua história de vida Onde você está, pra onde você vai ir, com quem você está se relacionando Tudo começa a ter sentido um propósito realmente, um porquê de tudo acontecer E de tudo já ter acontecido da forma, como aconteceu Tisto espoznanho, tisto zavedanho, que tudo o que se acontece, tudo o que se é sucedido O que você começa, tudo o que começa a ter um sentido Tudo o que se está se relacionando em um sentido, tudo o que se é sucedido em seu sentido Tudo o que se está em um sentido Exato É isso mesmo Sabe que eu estou lendo um livro sobre a psicologia da felicidade, acho que tu já deve ter lido E a Lili fala que é possível se treinar para ser feliz Porque na verdade nós sabemos que as nossas emoções todas podem ser treinadas, não é Lili? Nós sabemos, né? Só que o que me chamou a atenção nesse livro, que ele traz muitas experiências científicas para provar a teoria dele aquilo traz felicidade e nesses momentos, em que a gente quer desistir o cinco minutos, a gente supera eles. E esses treinamentos eles usam por isso, que eles podem se desistir em suas suas treinidades, que eles se desistirem para sua sorte, que os treinamentos, quando eles podem se desistir em suas cinco minutos, eles podem se desistir. Eu creio muito no poder do propósito. Eu creio muito no poder do propósito. Eu creio muito, muito, muito na minha mente. Quando eu entendi, quando essa ficha caiu, quando eu olhei para trás, todas as experiências negativas foram ressignificadas. Porque eu entendi, que eles eram um treinamento na minha vida. E eu sou muito mais empática hoje com as mulheres. Porque eu lembro dessas experiências. Então, elas são uma força motriz hoje dentro de mim. Me trouxeram treinamento. E hoje me geram força para continuar. E eu creio que todas as mulheres que estão aqui, elas todas têm um propósito. Todos nós temos um propósito, né, Lia? Então, independente do teu estado hoje... Eu gostaria de te aconselhar que se tu não encontraste ainda o propósito da tua vida, tu te empenhasse a entender e a procurar o propósito da tua vida. Porque a gente não corre atrás de dinheiro, né, Lia? Porque a gente não corre atrás de dinheiro, né, Lia? O dinheiro é uma ferramenta. O denário é orodje. E daí nós começamos... Os valores, eles vão sendo colocados nos seus devidos lugares. Até o casamento, no meu caso, faz parte do meu propósito. E tu diz aqui, primeiro, né, até tu não casares até agora faz parte do teu propósito. A gente diz assim, porque assim, olha, a gente tem que entender que cada sim que a gente dá tem alguns não que estão conosco. A gente tem que ver, porque o que há, que a gente dá, sabe, prenece tudo o que está ali, para que parte não é. Lia, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque a gente tem várias mulheres aqui que são solteiras. Lia, a gente tem que olhar e ver se tem um velho risco que tu conhece, sabe? Elas podem correr o risco de perder o propósito das suas vidas. E, por isso, por se engajarem em relacionamentos. Porque se apletam ou se relacionam, às vezes. Onde elas têm que negociar o propósito. Eu acho que tu pode nos aconselhar. Cada ser, cada mulher, cada ser humano é uma pessoa única e especial e veio aqui para desenvolver uma missão especial e única também. O saco de lojas com o bit é o saco de a gente que é possível no bit é que é precioso da esponha, e nunca do loja no missio, nunca do loja na mente. Nós estamos aqui para nós aprendemos a nos relacionar em todos os sentidos, profissionalmente, na família, com companheiros, porque essa é a função. Nós aprendemos a nos relacionar. Jesus ensinava isso, né? Nós estamos aqui para nos relacionar, de nós. Quando a gente não se tornou para o dia e o dia e o dia não se tornou um tio, o amor é muito e o nosso. Não tem uma parte na Bíblia que fala que um é cabeça e o outro é... Como é que é? Fala sobre... Na verdade, assim, olha, essa parte, às vezes, é muito mal interpretada tanto pelas feministas quanto pelos machistas. Porque a Bíblia diz que o casamento, na verdade, ele tem um propósito. O tema que eu menho a gente gude na glava, Eu acho que é muito naroba, na razão, tudo por feministas, né? Que a gente não se casa para ser feliz. Ou seja, não se poroci para viver no meio. A gente se casa por um cumprimento de propósito e a gente é feliz. Poroci para que você se tornou na mente e depois se sreça. Então, Deus entrega uma missão ao homem. Boktori, preda a moça a missão e coloca a mulher como auxiliadora desta missão. E muda a jovem como pomoçnico da missão. Coordenadora dessa missão. Ela coordenira a missão. E isto é submissão, é estar debaixo de uma missão. E to pomeni biti pod ložna, biti pod to nalogo, que é dada na moça. Porque estão propósitos, que se encontram. Mas Deus entregou uma responsabilidade ao homem e um lugar de proteção para a mulher dentro do casamento. A submissão não é a mulher dizer sim o tempo todo para o homem e o homem decide tudo e ele é que manda. Não, é as duas pessoas encontrarem os seus propósitos, conectarem os seus propósitos. Tu queres a toda dve o sebe na edita esculpa na mente e funcionarem dentro dos seus papéis no propósito. In svoj vlog deluja znotraj tega namena. Da é a Biblia diz, que Jesus é o cabeça do homem. In potem sveto pismo pravi, da é Jesus glava moçkega. Porque é propósito. Porque é o propósito. Porque é o grande propósito. Porque é que Deus envio Jesus. Porquê é tem que resgatar o homem é Deus? Porquê é o propósito. Fazer a terra a colónia do Seus. Estabeleceu o governo, que já existe no Seus na terra. E foi negociada através de um golpe de Estado em Genesis 1. E Jesus veio e retomou a legalidade da recolonização. Relembrando ao homem que ele é embaixador de Deus que o homem é embaixador de Deus na terra. Então, tudo tem a ver com o propósito. Então, Deus entregou um propósito para Jesus. quem entregou o propósito para o casamento. Colocou o homem como guardião. E a mulher como a sustentadora daquilo tudo. A mulher de Provérbios 31. O propósito destino final é a recolonização da terra. Foi como Jesus nos ensinou a oração que vem o teu reino sobre nós. E daí não há uma briga por poder. Há papéis a serem desempenhados para que se cumpra o propósito e se chegue no destino final. Então, você expõe na minha e você para estudar conto negativo. Entendi. Com relação à conexão que a gente estava fazendo do propósito da mulher e a mulher ser solteira, eu estava pensando sobre isso ontem. Eu tenho que eu falo que eu tenho na minha e 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 eu pensei que todas as pessoas nos meus relacionamentos passados, nenhum faria sentido hoje. quando a gente se transmita, você tem os seus meus pretensos e se não tivesse acontecido o termino do relacionamento, eu não estaria hoje desenvolvendo o trabalho que eu vim desenvolver. E quando a gente estávamos a conversa com os meus vexas, que hoje não estão os seus trabalhos que eu trabalham. e quando a gente quer atalhar esses caminhos, a gente atalha a própria vida, porque aí você fica dependente emocionalmente da pessoa ou financeiramente. quando a gente E se não aconteceu, é porque o ego da gente queria que acontecesse. Mas não era porque o ego da gente queria. Porque Deus quer que a gente seja feliz. Então, eu sou muito tranquila com relação a isso, de solter, de ainda não ter encontrado uma pessoa, porque eu acredito que eu ainda estou no meu treinamento. Porque eu tenho mulheres ao meu redor, solteiras, fantásticas. E eu tenho medo que elas negociem no propósito pela carencia. Mas eu bojo, que eu svojo namenamento em estrago, por treino, por treino, por treino, por treino. E aí, não vai ser propósito, vai ser sonho. Exatamente. E aí, não vai ser um desejo. um sonho, que ela imaginava, que... idealização, né? É. Láhko é neca želha, láhko é neca sanha, né? Não é boba to na mente. E isso é muito interessante, esse amadurecimento, porque, por exemplo, para entrar na minha vida hoje tem que ter os mesmos valores que eu e acreditar no que eu acredito. Exato. E quando se tivesse tido de teres velhos, né? Da bine, tu dança stopa no meu vida, mora imedi enaque vrednote, né? Enaca priprianha, com que eu imam jaz. Ou seja, um homem que pode mudar o mundo pela política. Bom, eu acho que a Bíblia diz assim, olha, não se apeguem a julgo desigual. Eu sei topíssimo prave, né? Nes prave é ter se... Desculpa, né? Como que ni vachem vachem e as mulheres acham que é só uma questão de fé, não é só uma questão de ter a mesma fé. Abo que eu penso, né? Da tu gre só, da é só uma coisa, da é só uma coisa...